Olá galera, tudo bem? Sejam sempre bem-vindos aqui ao canal. Hoje o dia foi mágico aqui na cidade de... Glorinha. De Glorinha, Rio Grande do Sul, né? Cheguei no posto de gasolina, muitas coisas aconteceram. Encontrei um cara aqui, gente fina pra caramba, trabalhador. Ele tá há um ano e seis meses na estrada. Fala aí Marcelo, qual foram os países que você já rodou? Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina, Paraná, mas só tenho a agradecer por todo esse país aonde eu passo aí, que eu fui bem acolhido, em todas as cidades aí, ó. Tá de parabéns, e eu agradeço todos os dias o meu caminhar, o meu deitar e o meu respirar aí, ó. Parabéns por esse mundo que Deus botou pra nós aí, e conheci o amigo cristiano aí também, um poeta. Parabéns, tá de parabéns o trabalho dele, ó. A nota é 10. Então, é, e mágico por quê? O Marcelo, com esse estilo, o cara tem um perfil de roqueiro, curto rock bauleira, né, e na hora que ele chegou assim, meu, foi incrível, né, eu me identifiquei com ele, começamos a mostrar uma ideia, né. Então, e um dos motivos da nossa sintonia, né, tá aí, ó, a máscara do cara aí, mostra a máscara. Aí o cara vem falar pra mim o versículo da Bíblia, né, e conhece... Aí, João 8, 32, ela diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né, ninguém vai ao país, senão a nós mesmo, né. Pra você ver, né, o cara com o estilo de roqueiro aí, ó, rock bauleira, com as tatuagens da hora aí, que ele curte, lançou a máscara de Jesus, de cara de fé, gente boa pra caramba, né. É, não é um perfil, assim, religioso, aparentemente, aquele cara que anda de terno e gravata com a Bíblia debaixo do braço, né, mas nada contra quem anda de terno e gravata com a Bíblia debaixo do braço, nada contra. Mas as aparências, às vezes, surpreendem as pessoas, né. Tá aí o rapazes trabalhador, fala aí, ô Marcelo, do seu serviço, né, Como que é? Dá uma pitadinha aí pro pessoal. Ah, eu trabalho com um colimento de farol, né, é pro ganha-pão, que eu viajo também de bicicleta pelo Brasil todo, né, e eu tenho várias outras profissões, marceneiro, ser realheiro, torneiro mecânico, trabalho com marco, trabalho em várias artes, e também na área de construção, energia solar também, isso tudo Deus providenciou na minha vida, ter esse conhecimento, só tenho a agradecer, cada dia, dia a mais. Ou seja, nessa ideia toda, o que é interessante? O Marcelo é igual ao aparelho celular, múltiplas funções, tem múltiplas habilidades, né. Essa é a dica genial desse vídeo que eu capitei e trocou uma ideia com o Marcelo. Porque o aparelho celular, hoje, ele não serve só pra fazer e receber ligação, tem que ter calculadora, tem que ter vários aplicativos, calendário, mapa, tem que ter várias coisas, senão esse aparelho não vai servir. Assim é o mercado, assim é a vida. Pra sobreviver hoje, nós temos que cultivar, desenvolver múltiplas habilidades, né. E tá aí o Marcelo um exemplo, além de trabalhar com farol de carro, trabalha com energia solar, marceneiro, faz vários trampos, tá aí super feliz da vida. Há um ano e seis meses na estrada, né, Marcelo? Fala o país que você já passou aí. A gente passa por várias situações aí. E os países que eu passei foi Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, o Mato Grosso, o Paraná. Tive um pedacinho ali também do Goiás, ali, né. Mas, assim, o Santa Catarina, que eu fiz todo o litoral catarinense também, praia por praia. Eu montei um mapa aqui, todo traçado, a minha rota, tudo. Só tenho a agradecer mesmo. E tô voltando, finalizando a minha rota até a próxima. E a cordilheira dos antes, qual foi a pegada? Pô, lá é maravilhoso, lá é sensacional. Quem tiver condições de ir lá um dia, conhecer, não vai se arrepender. É frio, mas é gratificante. É muito satisfatório por a gente conhecer esse lugar maravilhoso que Deus planejou muito bem em sete dias. Show de bola. Parabéns, Marcelão. Valeu. Que Deus continue sempre te abençoando aí, te dando muita saúde. Um super abraço. E o mais incrível de tudo isso daí, dessa ideia que a gente trocamos, é que o cara viajou todos esses países, todos esses estados e cidades aqui no Brasil de bicicleta. Vamos ali ver a bicicleta do Guerreiro. Aí tá a bike do Guerreiro. Mais uma noite aí, com o irmão aqui, que conheci, o Cristiano. Estamos aqui, fazendo um churrasquinho hoje no posto Ipiranga aqui na cidade de Glorinhas. Olha que maravilha. Boa noite a todos. Só tem a agradecer. um abraço para a Vitória aí, ó. Aí, ó. Fala aí, Marcelão. Dá ideia do churrasco aí. Aí, ó. Mais uma noite aí, ó. Com o irmão aqui, que conheci, o Cristiano. Estamos aqui, ó. Fazendo um churrasquinho hoje no posto Ipiranga aqui na cidade de Glorinhas, ó. Olha que maravilha. Nossa fogueira aí. Isso. Olha aí. Boa noite a todos. Só tem a agradecer. Um abraço para a Vitória aí, ó. Ah, olha aí, ó. O Marcelo está aí, ó. Fazendo um churrasco roots aí do cicloturismo. Acampamento roots aqui no posto Ipiranga em Glorinha, hein. Está aí o Broda aí preparando a carne. A costela, né? Costela gaúcha. Sensacional. Ó. Olha aí, ó. Quem sabe faz ao vivo. Quero mandar um abraço aí para o Oswaldo Ferreira, né? O homem que vende aí tapetes para automóveis, né? O cara, gente boa. Muito bom ter te conhecido, meu amigo. Deixa aí a minha gratidão e um super abraço para você, viu? É estofado para automóveis, né? Tapete, algo assim. Um abraço. e também para o Roberto. Roberto Catarina de Glorinha. Outra pessoa super gente boa, né? Gratidão aí pelo almoço classe A que nós tivemos aí hoje, dia 7 do 10 de 2021. Um abraço, Robertão. e o Oswaldo Ferreira é de bairro Neópolis em Gravataí. E aí Tchau, 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 tchau Obrigado.